Música Até o fim de março será veiculada na internet em emissoras de rádio e televisão de todo o país a campanha de uso consciente da energia, Use o Bom Senso. A campanha do governo federal lançada nesta quinta-feira tem o objetivo de mobilizar a população para evitar o desperdício de energia elétrica. A publicidade traz dicas de economia no uso dos principais aparelhos que mais consomem energia elétrica como chuveiro, ferro de passar roupas, o ar-condicionado e a geladeira. A campanha mostra também os benefícios individuais e coletivos do consumo consciente e ainda explica que o uso eficiente e racional da energia elétrica é importante tanto para o consumidor como para toda a população. De Brasília, Daniela Almeida. Música